então pessoal eu vou fazer esse vídeo aqui pra vocês é pra mostrar um projeto que eu tô desenvolvendo aí sobre uma idéia que eu tive que é mas eu começar a explicar toda toda o funcionamento de cada que tem essa bagunça aqui eu vou mostrar ali a marca para você entender melhor como que vai ser o que aqui eu tô usando um sistema de arrefecimento aqui o fluido né que o pessoal chama de watercooler eu tô usando aqui um corset h 100i é um watercooler selado muito bom ok muito bom pra com o uso até até em overclock ele ele segura bem certo porém overclock eu tô com ele aqui na máquina é tá extremo então o processador está gerando muito calor e só ele não está sendo suficiente para dissipar todo esse calor aí o ambiente ok porque vou explicar como ele funciona aqui em cima a gente tem um radiador certo isso é que é basicamente o mesmo sistema de um automóvel sistema de crescimento do de um automóvel é basicamente a mesma coisa é a que a gente tem um radiador ok a gente tem aqui dois fãs onde que a gente joga ar para o radiador e aqui tem as mangueiras onde que vai circular o fluido ok aqui a gente tem um bloco que aonde que vai no no processador né ele funde no processador com uma pasta térmica aí para fazer a troca de calor certo antes de mais nada o próprio bloco aqui é que a bomba a bomba já fica dentro do próprio bloco certo que bombeia o fluido aí para fazer o fluido dá o loop então o que acontece é o fluido ele vai vim do radiador o radiador vai resfriar o fluido o fluido vai entrar gelado no processador por essa mangueira e aí o fluido ele vai retirar o calor do processador certo vai tomar o calor para si e daí ele vai voltar quente aqui ele vai voltar quente aqui o fluido daí o fluido vai entrar quente no radiador é e aí os fãs aqui estão jogando a gelada no radiador vai resfriar esse fluido e ele vai voltar novamente aqui gelado e fazer o mesmo look assim que funciona porém é um héroe selado você não troca esse fluido ele já vem todo preenchido aqui dentro ok e é pouco fluido é pouco é pouco fluido que tem aqui dentro então chega uma hora que o loop porque o que acontece o radiador ele não consegue tirar todo o calor dissipar todo o calor que vem aqui para cima ele joga aqui para cima o ar quente né que tirou o calor do fluido ele não consegue tirar todo esse calor do fluido então ele retorna aqui um pouco quente ainda claro que não tão quente como entrou mas ele volta um pouquinho quente e daí a tendência é só esquentar cada vez mais e chega uma hora que o fluido fica rodando muito quente aqui dentro o radiador não consegue retirar todo esse calor dele e aí o processador consequentemente esquenta junto então a idéia que eu tive é o seguinte é de customizar isso esse watercooler aqui certo eu vou tirar essas mangueiras vou drenar esse fluido todo e daí a gente vai fazer um outro fluido aqui que eu vou explicar aqui agora a gente usa o próprio fluido para usar o radiador de automóvel aqui certo você quer um fluido concentrado então você não pode colocar ele ele puro no sistema a gente vai diluir ele com água destilada e aqui um corante para gente colocar o fluido aí na cor vermelha ok é porque que tem que ser fluido porque esse fluido aqui galera é o seguinte se vocês colocarem só água normal de torneira ela vem com muita porcaria vem com sais minerais vem com cloro muita coisa e aí que só água ela causa corrosão das partes metálicas que tem aqui inclusive a parte de cobre que encosta no processador as partes de alumínio que tem e de cobre também que tem no radiador então só água com o tempo ela vai começar a enferrujar essas partes por isso que me carro quando a gente coloca só água com o tempo a água ela começa a sair amarelado já viu pois é ferrugem então o ideal não é usar água por um sistema de arrefecimento tanto no automóvel quanto no computador que então a gente vai pegar esse fluido porque ele contém aí aditivos que é são anti corrosivos certo que não deixa aí é a água é corroer esse 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 sistema né o o o sistema de arrefecimento ele também contém alguns outros componentes aqui que são retirados do álcool que é diminui o ponto de difusão da água né e aumenta o ponto de ebulição da água é então é basicamente isso aí galera e aí a gente vai tirar esse sistema todo aqui tira essa mangueira colocar um reservatório que o reservatório está ali eu vou mostrar e é entre a gente vai colocar uma partilha termoelétrica peotia com um bloco é em série na saída do radiador certo na saída que sai o fluido já pré refrigerado e daí o que vai acontecer a partir de que eu vou explicar o funcionamento dela ali mas ela basicamente vai gelar o fluido ok então o radiador vai fazer o pré-resfriamento para não entrar muito quente na na partilha peotia e daí ela vai entrar numa temperatura legal e a parte repetir vai gelar mais ainda ela vai entrar gelada no fluido vai ser basicamente isso mas eu vou explicar ali na mesa é como vai ser o sistema esses leds aqui também que estão aqui essas barrinhas de leds que estão aqui também aqui e aqui embaixo que já tinha elas são controladas aqui na frente pelo painel essas duas levantinhas que eu coloquei aqui você desliga e desliga ela ok só que aqui ela fica em potência máxima de noite isso incomoda então vou colocar um controlador pwm é na nesses leds também para a gente controlar a intensidade deles ok e a gente também vai colocar uma bomba auxiliar esqueci de falar uma bomba uma bomba auxiliar de 12 volts no sistema porque a gente vai colocar mais fluido vai estender aí o tamanho das mangueiras vai ter mais fluido rodando então só essa bomba aqui não vai ser o suficiente essa bomba que vem aqui dentro é bem fraquinha já ela é só para esse sistema aqui e só então a gente vai colocar uma bomba auxiliar para funcionar junto com ela ok e eu também vou eu também vou colocar um controlador pwm nessa bomba para controlar também o fluxo dela porque ela é uma bomba bem forte e a gente vai controlar o fluxo dela também voltando aqui aqui é como eu falei a gente tem um controlador pwm da bomba que a gente vai usar para controlar a bomba aqui tá a bomba ela é uma bombazinha é bem bem forte até ela aí tem uma vazão aí de 240 litros hora dá pra vocês verem aqui ó e a gente vai fazer um controlador pwm e nela para controlar a velocidade dela certa potência tem gente que usa só o potenciômetro galera usa só o potenciômetro para controlar a velocidade de motor aí outros quando o motor é mais potente porque o potenciômetro não aguenta muita potência usam o potenciômetro junto com o transistor um sistemazinho bem básico só que o que acontece você ligando só o potenciômetro o potenciômetro o potenciômetro ele é uma resistência variável então ele vai diminuir a voltagem do motor diminuindo a voltagem do motor você vai diminuir a velocidade dele funciona porém você também vai estar diminuindo o torque do motor que seria a força do motor isso não é interessante uma bomba então o controlador pwm que é controlado pelo pelo pwm aqui o que que ele faz ele não diminui a voltagem basicamente ele não diminui a voltagem ele só diminui os pulsos certo então ele vai diminuir a velocidade do motor mas mantendo o torque mantendo a potência então é isso que a gente quer esse controlador pwm aqui ele suporta e é uma carga de até 10 amperes então dá tranquilo para a fonte então para a bomba a bomba que ela consome 5 watts só bem pouco muito pouco então é isso aí aqui a gente tem um controlador pwm também dos leds lá que eu tinha falado aqui como é que ele funciona é a mesma coisa do outro porém ele tem uma capacidade um pouco menor ele não é tão forte igual o outro porque é só para led mas é controlado por um pwm também e ele tem aqui os modos aqui pelo jumper viu aqui o jumperzinho aqui você tira o jumper aqui e coloca aqui ou aqui você tem três modos o modo aqui que ele está o estrobo né que ele vai ficar piscando aqui você controla a frequência do pulso né da luz e aqui você troca o modo de estrobo para aquele modo de polícia e tal e se você pegar aqui é o jumper e colocar ele no meio é o modo time no final é só o controlador pwm que é só intensidade no led que a gente controla por aqui aqui é a mínima que a máxima certo e apertando aqui ela vai para poder ser total então pra como vai ficar fechado no sistema isso aqui não tem como a gente ficar trocando isso aqui ficar abrindo para trocando isso aqui então vou colocar uma chave aqui de seis polos vai ficar ligada nesse jumpers para a gente poder fazer essa troca certo dos modos pelo pela frente que eu vou tirar uma baia de cd do computador vou colocar vou fazer uma baia com essas chavinhas esses controladores aqui certo então aqui basicamente quando você coloca ele em cima ele junta esses dois polos aqui e os dois daqui mas independente independente se você juntar um com aqui esse com esse não vai dar nada certo e quando você joga em cima ele junta esses dois aqui de cima os quatro mas assim sempre na vertical esses dois com esses dois se você ligar ele na horizontal aqui não vai dar nada ele não fecha o curto aqui só assim então eu vou ligar ali de dois só eu não vou usar o do meio aqui que é o modo time que não é interessante eu vou usar só contra o só o controlador pwm e o estrobo né que aí a gente vai trocar ele aqui vou ligar um aqui e um aqui vai ficar assim ok a gente vai trocar o modo por aqui e aí a gente vai colocar uma chave para ligar e desligar ele o controlador e uma chave para desligar também a bomba o controlador pwm da bomba e é basicamente isso aí aqui a gente tem um reservatório é foi todo feito em acrílico aí ok o reservatório ficou até legal bonito e aqui a gente tem um os fitings que eu já coloquei aqui já fiz o teste de vederação que tá tudo ok o tampão dele aqui é tem um buraquinho ok que a gente pode colocar os leds que eu até esqueci de falar esses leds aqui branco colocamos aqui para iluminar o fluido aqui dentro ok e é pelo tampão que a gente completa o fluido certo e os outros leds eu vou estar colocando eu vou estar colocando eles aqui nos dois fãs do radiador certo porque ele vem com os espaços aqui ó para você para você que a gente tá colocando os leds porém não vem com led nenhum eu vou estar colocando os quatro leds em cada um para iluminar também os fãs aqui de cima ok e vamos então falar da partilha que eu tinha aqui que é o principal foco né essa gracinha aqui a partilha peltier o que que seria é como já tinha falado ela é uma partilha termoelétrica certo qualquer função dela ela tem dois lados então ela retira calor de um lado e joga esse calor no outro então lado que ela retira o calor ele vai ficar gelado e o lado que ela joga o calor ele vai aquecer esse lado que aquece a gente tem que dissipar esse calor em algum lugar no ambiente certo então a gente vai estar usando esse dissipador aqui é um dissipador de processador de computador certo é eu estou usando dois podem perceber que foram dois usados tem um mais fino em baixo e eu parafusei um outro aqui maior em cima dele fundir com pasta térmico os dois ok coloquei dois para ser um para ter uma eficiência melhor em um dissipamento de calor ok é a gente tem que identificar o lado quente o lado gelado dela tem gente é eu esqueci de falar do da forma de ligação ela é o seguinte atenção média dela é de 12 volts porém ela funciona aí até os 15.2 volts aqui na nomenclatura nomenclatura dela aqui esse 127 aqui seria o número de núcleos que ela tem certo interno eu não vou entrar em dados específicos para o vídeo não ficar maior do que já vai ficar né e o 06 aqui é o consumo dela certo em amperes ela consome 6 amperes a 15.2 volts de tensão consumo de 6 amperes que é aproximadamente um 72 70 watts ok porém como a fonte do computador a linha de 12 volts entrega aí uns 12.3 12.2 volts a gente vai ter ligado em 12.2 e daí é o consumo dela também em amperes vai cair proporcionalmente a tensão então em 12 volts ela deve consumir uns 4 amperes 4 amperes e meio aí que deve variar de 45 a 48 watts certo é para a gente identificar o lado quente dela a gente nunca deve ligar ela desse modo aqui sentar é fundida o lado quente um dissipador na linha de 12 volts porque ela retira calor muito rápido de um lado e joga no outro muito rápido então se aquecer muito aqui passados dos 70 graus aí a gente vai estar perdendo a partilha o que ela vai queimar então a gente a idéia que eu tive aqui ela a gente está ligando ela numa pilha ok então a filha aqui a gente vai estar ligando ela aqui nessa pilha que a pilha é ela é 1.5 volts e bem 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 fraquinha certo então a gente não vai ter problema aí de queimar a pastilha então é a ligação aqui é bem simples eu já sou desses fiozinhos aqui na pilha com a ajuda da pasta de solda aqui ó porque esse metal aqui na pilha ele é bem ele é bem complicado para pegar a solda certo mas é que deu certo então a gente vai emendar aqui o positivo da pilha com positivo da pastilha e o negativo da pilha com negativo da pastilha ok aqui ó eu focar aqui ó ó tá vendo eu tenho 25 graus desse lado 24 gelou mais um pouquinho e o lado de carro 33 graus ó tá vendo ele não vai gelar mais que isso porque como eu falei uma pilha né bem fraquinha a atenção de uma pilha mas já dá para a gente identificar o lado tá vendo 25 e 33 34 aí ó daqui no dedo dá para sentir que o lado de cá tá mais gelado então esse é o lado gelado e esse é o lado quente a gente já pode estar ligando aqui certo é eu vou montar ela eu vou montar ela no aqui no dissipador certinho e daí eu vou tá explicando direitinho para vocês aí o funcionamento dela ok agora vocês podem ver com os dois lados já fica na mesma temperatura então pessoal é eu já montei aqui como eu vou ter que usar as duas mãos aqui uma para filmar outra para fazer eu coloquei o dissipador com pé eu tirei aqui no tripé aqui a gente vai estar usando uma fonte automotiva de 50 amperes que aproximadamente 600 watts a gente vai estar usando para tá ligando a pastilha e essa fontes e menorzinho aqui de 12 volts já tá regulado em 12 volts para ligar o cura aqui certo essa fonte aqui ela tem 3.6 volts porque eu tava usando ela no sistema de som aqui mas a gente tem que colocar ela em 12 aqui então a gente vai pegar a chave de fenda aqui e nesse potenciômetro que a gente regula a tensão dela aqui então a gente vai abaixando aqui até chegar em 12.2 aí pronto já deixei pré ligado aqui ok já apliquei a pasta térmica aqui no dissipador dá para ver até a beiradinha aqui já apliquei a pasta térmica já coloquei o lado quente como a gente tinha olhado esse lado é o lado frio então lado quente no dissipador e agora vou ligar o cooler aqui eu já deixei o que eu já deixei o negativo negativo do pélcio também conectado aqui já na fonte então a gente vai ligar só os positivos agora a gente liga primeiro o é isso aí o pélcio tá ligado pegar o termômetro aqui vocês já podem ver ó aqui ó o termômetro já feriu a temperatura de 15 graus 10 7 tá vendo deixa eu ligar a luz aqui ó ó ó ó menos um já ó em cima de 5 que fica melhor ó ó menos 9 graus ó ó ó ó ó ó né menos oito menos sete vai ficar variando isso aí se a gente tivesse uma dissipação de calor mais eficiente no lado quente ali abaixo chega abaixo até mais aqui mas isso aqui já a temperatura muito baixo aqui Vou colocar o dedo aqui, até grudou meu dedo, tá geladasso já, quer ver eu peguei um pouquinho de água aqui pra gente fazer o teste, vou pingar uma gotinha de água aqui, colocar mais um pouco, colocar mais, já tá virando gelo já, não sei se tá dando pra ver, então gente, tive que dar uma pausa aqui, porque a campainha tocou ali, mas voltando aqui, olha a situação que ficou, o líquido que a gente colocou aqui já congelou todinho, e não só o líquido que a gente colocou, se vocês observarem em volta aqui, esses cristalzinhos de gelo aqui, não sei se dá pra ver, não sei se dá pra ver pelo vídeo, deixa eu tentar focar aqui, não dá pra ver muito bem, não dá pra ver brilhando aqui, essa nevozinha aqui, tá vendo, essa nevozinha aqui, que forma, isso é a própria umidade do ar condensando aqui em cima da partilha, certo, condensando e logo em seguida congelando, né, é isso aí, aqui ó, a gente passa o metal tá um pouco quente aqui, ele derrete um pouco gelo, dá pra gente ter noção aqui, desse aí ó, vamos ver a temperatura que tá, é isso aí, aquela mesma faixa aí de 9 graus negativos, tá vendo, então é isso aí galera, o sistema é o seguinte, é esse bloco de cobre aqui, ele passa umas analetas aqui dentro dele, certo, pra melhorar aí, né, a troca de calor do fluido pro bloco e consequentemente pro dissipador, é, e aí ele vai ficar, vai ficar nessa posição aqui ó, certo, claro que aqui ele vai escorregar porque, olha lá, tá com gelo, já até derreteu o gelo ali, ele vai ficar aqui nessa posição, certo, aí o fluido que tá passando no sistema, ele vai passar pelo radiador, o radiador vai pré-resfriar o fluido, ele vai entrar aqui pré-resfriado, aí vai passar pelas analetas, é, a partilha Peltier, Peltier tá gelando o bloco, o bloco vai, é, no caso, gelar o fluido e o fluido vai sair aqui gelado indo pro reservatório, do reservatório vai, vai aí pro processador e pra placa-mãe, ok, é, basicamente isso, e daí o backplate aqui, ele vai vir em cima aqui prendendo todo o sistema, certo, aqui ó, a gente parafusa aí, ele vai prender tudo aí, claro que a gente vai passar a pasta térmica aqui também no bloco, certo, deixa eu tirar ele aqui, nossa, já tá congelando já, putz, deixa eu até ver a temperatura, não, chegou a 8º, é isso aí, então, tá montado aqui já, fiz a fulvão deles ali certinho, aqui, a gente vai isolar com espuma, a gente vai isolar tanto o lado quanto o quanto em cima, porque o ar quente que sai daqui, ó, do dissipador, não é bom entrar em contato, já deu até gelo já, não sei se dá pra ver ali as formas de gelo aí, ó, já deu até gelo, tá bem gelado, deixa eu ver a temperatura, assim, opa, menos um, é isso aí, agora eu vou montar agora aqui, ele na água, vou pegar uma vasilhinha de água, vou colocar as mangueiras com a bomba, pra gente ver isso na água, como é que vai ser, viu, então, como eu tinha falado, já montei aqui o esquema, claro que eu fiz de um jeito bem tosco aqui, mas dá pra entender, já montei o sistema fora da máquina lá, mas já tá em funcionamento, aqui, ó, aqui é o termostato, certo, ele tá marcando 17.8 graus, que já é uma temperatura bem abaixo do que eu tava planejando, que eu vou manter a temperatura do fluido aí em 20 graus, porque, abaixo disso também, dependendo da temperatura atual do ambiente, é perigoso as mangueiras começarem a condensar, certo, igual quando tira a garrafa da geladeira, sabe que ela soa? Pois é, então, não pode deixar muito gelada por causa disso, mas é que um pouquinho que eu liguei aqui, já deve ter uns 4 minutos que tá rodando, abaixou aí de 24 graus pra 17.6, como vocês estão vendo aí, ó, aqui o mesmo esquema, a fonte alimentando tudo aqui com 12.3 volts, aqui o controlador PWM é da bomba, certo, aqui a bomba aqui, ela já tá funcionando, tá tudo funcionando, aqui eu não vou explicar a ligação aqui, porque vai ser meio complicado, tá tudo bem embolado, mas, aqui basicamente, o relé, aqui ele tá interrompendo a pastilha peutier e o cooler do dissipador, ok? A pastilha peutier aqui, como eu tinha mostrado, já passei, já isolei ela aqui com espuma, embaixo, passei a fita laminada aqui, tá tudo ok, e tá funcionando aí, então ficou basicamente assim. aqui, eu coloquei aqui pra desarmar só com 15 graus, mas eu vou mudar aqui agora, deixa eu só ver o intervalo aqui, quanto que tá, pra mostrar pra vocês os funcionamentos. É, aí ó, o intervalo tá a diferença aí de 1 graus pra rearmar de novo, tá, pode ser, não, eu vou botar menos pra ficar mais rápido pra mostrar pra vocês, eu vou colocar meio grau, ok? aqui, é, e aqui, tá em modo cool, deixa eu voltar, é isso aí, eu coloquei 15 graus, eu vou botar então aqui 18 graus, porque ela vai cair e ela vai desarmar, ok? 17, não, vou colocar 17,5, aí ó, desarmou, tá vendo? Porque ela tá abaixo de 17,5, tá 17,2, aí ela desarma até o fluido chegar de novo em 17,5, olha lá, 17,3 já tá subindo a temperatura, aqui como vocês podem ver, desarmou, e aqui também tá desarmado, 17,4, vai desarmar, aí ó, vai armar de novo agorinha, aqui, é, deixa eu mostrar armando aqui primeiro, ó, aí ó, 17,5, ah não, mas ela vai armar com 18, né, que tá a diferença de 1,5 grau, então dá pra mostrar pra vocês aqui, é, aqui, ó, a mangueira, essa mangueira que tá aterrada aqui na água aqui, ó, que tá submersa, ela tá sugando a água, ok? Tá indo lá pra bomba, a bomba tá bombeando ela pra cá, daí ela tá passando dentro do bloco aqui que tá, que tá sendo resfriado pela parte de Le Peltier, e tá voltando aqui em cima, retornando o fluido aqui pra dentro da, do reservatório aqui novamente. Vocês devem estar falando aí, ah, mas isso aí é pouca água, sim, mas é exatamente o que cabe aqui dentro, ok? Que é o que vai ficar circulando lá na máquina. Na verdade aqui tem um pouquinho mais ainda, eu coloquei um pouquinho mais porque a mangueira não conseguiu ficar completamente submersa e ficou entrando o ar na mangueira, então eu coloquei um pouquinho mais, mas é isso aí. Aqui, no controlador PWM aqui da bomba, se a gente aumenta ele aqui, a gente aumenta a força da bomba, ó. Tá vendo? Aí, ó, isso aí, ó, você pode ver que ela tá pegando até ar já, ó, a bomba lá, fazendo barulho. Ela fica bem forte, ó, ó, tá vendo? Tá passando ar dentro do, dentro da mangueira. Deixa eu tentar fazer assim pra vocês verem lá, ó, e aqui se eu, se eu diminuir aqui, ela armou, viu, ó. E aqui se eu diminuir aqui, ela diminui também, ó. Aí, ó. Aí, mexeu bem fraquinho aí, ó. Então é isso aí. Mas vou mostrar pra vocês aí, ó, deu 18 graus, ela armou. De novo o sistema aí, ó. Certo? E aí, quando chegar abaixo de 17,5, ó lá, 17,9, já tá resfriando a água de novo. E daí, quando ela chega a 17,5, ela, o relé desarma de novo. E vai, e desarma o sistema de novo, que foi o que a gente, que a gente programou, entendeu? Entendeu? Claro que lá na máquina, galera, ela não vai conseguir chegar a essa temperatura assim tão baixa, né? Porque já tá bem gelada a água aqui. Porque lá vai ter o processador fazendo o efeito reverso, né? A partilha pra eu te ir aqui resfriando e o processador aquecendo. Então aí a gente vai ter um meio termo. Entendeu? Então a gente não vai conseguir essas temperaturas tão baixas lá, mas a minha intenção lá não é fazer chegar a essa... Temperatura aí, não deixar o fluido fazer aquele efeito crescente de cada vez... E ir aquecendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, entendeu? Pelo menos ele vai conseguir parar numa certa temperatura pra não subir mais. E essa aqui é a minha intenção, entendeu? Aí, ó, 17,5 vai abaixar. Se abaixar, abaixo de 17,5 ele vai desarmar, ó. Aí. 17,4 desarmou. Desarmou aqui o cooler. E é isso aí. Daí ela vai começar a subir de novo e vai rearmar quando chegar a 18, que foi a diferença de meio grau que a gente colocou lá pra ela rearmar, ok? Eu vou aumentar aqui agora. Eu vou pausar o vídeo e vou aumentar aqui agora pra mostrar pra vocês a mangueira condensando. Eu vou colocar aqui a temperatura de 15 graus, certo? Vou colocar aqui pra chegar a 15 graus. Eu vou botar 14 aqui. Arramou de novo. Aí eu vou pausar o vídeo aqui e aí... Então, pessoal, voltando aqui, já tem aí aproximadamente uns 8 minutos corridos aí e o nosso termostato aqui já feriu os exatos 14 graus, ok? Eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês, galera. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar aí o efeito aqui da condensação nas mangueiras. Por quê? Pra gente ter esse efeito nas mangueiras, a gente precisa de ter umidade no ar. Que a umidade do ar é que condensa na mangueira, ok? E eu esqueci desse detalhe. O ar-condicionado tá ligado aqui, ok? E o ar-condicionado, além de diminuir a temperatura do ar, ele também retira a umidade do ar, ok? O dreno dele ainda tá indo pro umidificador e o umidificador joga essa umidade novamente no ar. Porém, o umidificador não consegue jogar essa umidade na mesma proporção que o ar tira, ok? E o que o umidificador não consegue jogar no ar, ele devolve lá pra baixo pro reservatório, ok? Então, a umidade do ar aqui tá bem baixa e a temperatura também tá baixa. Em torno de 20 graus aí, o que faria é que a gente teria que ter uma temperatura abaixo, mais abaixo do que 14 ainda, certo? Então, infelizmente, eu não vou conseguir mostrar pra vocês aí esse efeito. Então, gente, voltando aqui rapidinho, só pra mostrar pra vocês como que ficou a baia aqui que eu montei, ok? Aqui, como eu tinha falado, tá os dois controladores do PWM, um pro LED e o outro pra bomba. Já fiz as demais conexões aqui, tanto nas chaves, quanto no próprio controlador PWM e coloquei um LED adicional no controlador PWM dos LEDs aqui, com resistor pra 12V, ok? Pra indicar aqui pra gente quando tiver ligado. Então, ficou basicamente assim, não ficou muito bonito, eu ainda vou colocar um adesivo aqui com os níveis e tudo mais. E também vou trocar esses Knobbs aqui, essas pontinhas, vou colocar duas menores aí, iguais, ok? Então, galera, aqui eu já conectei ele aqui numa fontezinha de 12V, ela é de 4A só essa fontezinha aqui, vai de 8.5V a 13.9V, e ela já tá ajustada aqui pra 12V, tá 12.2V, que é o que a linha de 12V da fonte do computador manda, ok? Só pra gente testar aqui, eu vou mostrar pra vocês, aqui a gente tem a chavinha que vai controlar a bomba. Nossa, o foco tá ruim. Aí, se ligou aqui, a gente liga a bomba, vocês podem ver que ela já tá fazendo barulho, ó. E aqui a gente controla a velocidade da bomba, ok? Até a posição 0. Ou então, a gente já tá numa posição, se quiser desligar ela, só desligar, ok? Aqui a gente vai ter o LED, ó lá. Tô usando essa barrinha de LED aqui, ela não vai ser usada lá na máquina, certo? É só pra fazer um teste mesmo. Então, vai ser basicamente isso aí, ó. Aqui a gente controla a intensidade dela, ó. Quanto mais a gente desce aqui, mais potência a gente vai dando nos LEDs, ok? Aqui, se a gente aperta, ela vai pra potência máxima. Entendeu? E aqui a gente troca os modos. No meio é o modo timing, que eu deixei desativado, que eu não vou usar. E em cima é o modo estrobo. E aí, no próprio potenciômetro, a gente controla a intensidade da pulsação, ok? Se você aperta aqui, você troca o modo de estrobo, né? O modo polícia aí, ó. Sobe aqui, ele dá um intervalo maior. E é basicamente isso aí. E aqui volta pro outro modo estrobo. Mas eu vou estar usando mais o modo controlador VWM só. Só pra controlar a intensidade, ok? E aqui a gente desliga tudo. Aí pode também deixar os dois ligados, né? A bomba e os LEDs. Então, ficou basicamente isso aí. Eu vou desconectar aqui. É... Pra mostrar pra vocês... Ele com como vai ficar lá. Deixei um vão na baia aqui. Não sei se vai dar pra ver. Tá escuro. E aí ele vai entrar aqui, ó. O encaixe aqui é certinho, porque eu usei a própria baia já duplo, gabinete, né? A tampa da baia. Só fiz uma adaptação. E é isso aí, ó. Daí a gente vai ter todos os controles aqui na frente, certo? Junto com o controlador das fans aqui. E aí vai ficar... Basicamente isso aqui. A gente controla a bomba e os LEDs da máquina. O adiador já tá desmontado aqui. Desmontei ele. Tirei os cruzers, né? Vou colocar o esquema do LED lá que eu tinha falado pra vocês. Vou mostrar aqui. Então... É... A gente tá usando o LED de... Eu usei o LED de alto brilho branco. Só que a gente tem que tá usando o resistor, certo? Como vocês estão vendo aqui. Você tem que colocar um resistor aí de pelo menos 220 ohms aí. Na linha positiva do LED. Porque... Senão ele vai tá queimando aí em 12 volts, ok? O mais... É... Eu já montei aqui. Sobrou 4. Tem 4 montados que eu vou colocar no outro culo. Mas eu vou mostrar o primeiro culo como ficou. A gente tira esse adesivo aqui, certo? Tá fazendo a soldagem dos fios lá. E aqui como ficou, ó. É... Como eu tinha falado, ó. O próprio cooler, ele já vem com o espaço pra colocar o LED, ok? Porém, ele é fechado, ele é tampado. Então daí... É... A gente usa aí uma broquinha. Se tiver na furadeira aí uma... Pra fusadeira elétrica aí dá. Vocês pegam uma broquinha... E fazem, acabam de fazer o furo, ok? Com muito cuidado, porque... Senão vocês vão danificar as padas da hélice. E é isso aí. Vocês podem ver que o buraco fica... Certinho lá. E daí é só estar colocando o LED. A gente fixa ele com cola quente mesmo. Que é o... O geralmente utilizado aí nos outros culos que já vem de fábrica com LED, né? E aqui é o seguinte. Ficou assim. Ficção 1. Passa o fio. No próprio fio você só fere o fio e já solda no próximo. Solda no próximo. Aí solda no próximo. E já puxa o fio aqui no mesmo caminho que passam os outros. E aí solda direto na placa mesmo. Tá vendo? Aqui na placa vocês podem ver. Tem um positivo e negativo. Só soldar o positivo e um positivo. Negativo e um negativo. E já era. Depois é só botar o adesivo aqui de novo. Aqui fica filé. Dá um efeito bem legal. Eu ainda vou passar uma fita isolante líquida. Preta aqui. Pra isolar os polos e também ficar na mesma cor aqui que o plástico, né? Apesar de que esse fio ele dá a volta aqui. Então já tanca um pouco, né? Mas... É isso aí. Eu vou tá ligando ele aqui. Vou mostrar pra vocês rapidinho como ficou. Tem esse efeito aí que dá. Aqui não vai dar pra ver muito bem porque a luz tá acesa e o flash também tá aceso. Mas... É isso aí. Ligado dá um efeito bem legal. No escuro. Vou tentar apagar a luz aqui pra ver. Então pessoal. É isso aí, ó. Dá um efeito bem legal. Tá bom. Certo? E aí ficou uma ideia aí pra quem quiser fazer a mesma coisa. Porque o Corsair H100 ele não vem com LED no cooler, né? Pra vocês não terem trocando o cooler aí. Colocando aqueles coolers fraquinhos, né? Que vem com LED. Geralmente eles são bem mais fracos do que esse. Que esse é bem forte. Aí é só a gente tá colocando os LEDs nele aí, ok? É isso aí. Então pessoal. Tá tudo pronto aqui já. A máquina tá toda montada. E agora eu fiz aqui o fluido pra colocar no sistema, ok? Como eu tinha falado. A gente usa água bidesminarizada, né? Ou então a água destilada aí é a mesma coisa. O fluido pra radiador concentrado. Aqui a gente usa um corante. E esse aqui eu esqueci de falar lá no começo. Que é o algicida, né? O anti-água. Isso que eu vou explicar daqui a pouco. Então. Aqui fala que a gente tem que diluir esse fluido pra radiador em 50% de água destilada, ok? Ou seja, é 50% dele e 50% de água destilada. Mas eu não dilui 50%. Eu coloquei 500ml aí de água destilada e aproximadamente 125ml do fluido. Por quê? Galera, é mais que o suficiente. Não precisa de colocar muito. Mesmo até porque ele é bem viscoso. Ele é um fluido bem grosso. Então se a gente colocar muito aqui é perigoso a gente perder aí a... Como eu posso dizer? A fluidez da água aí, certo? Então é mais que o suficiente. Chega em 125ml. É só pra evitar a corrosão do sistema, ok? A gente adiciona apenas uma gotinha do algicida. O que seria o algicida, galera? O pessoal usa isso aqui muito em aquário e em piscina. Pra quê? É... Porque água... Água e a luz já é o suficiente aí pra proliferação de micro-organismos, ok? É... O algicida, o cloro e tudo mais. A piscina com o tempo começa a formar aquela crosta verde na parede da piscina e no fundo também, já viu? Que fica até meio escorregadio. É aquele lodo ali é que pode ser fatal aí pro sistema nosso aqui, ok? Porque ele pode entupir aí os blocos e perder a eficiência. Então, basta uma gotinha dele. Uma gota aí trata 4 litros de água. Então uma gotinha é mais que o suficiente que a gente tá fazendo aqui, ok? Que aí não vai deixar acontecer esse desagrado aí. Então... É... É isso aí, galera. O corante aqui eu coloquei... A gente usa... É corante alimentício mesmo, né? O pessoal chama aí de anilina. É o melhor que tem pra esse... Pra esse sistema. A gente coloca aí... Eu coloquei duas gotinhas só. Foi mais que o suficiente aqui. Já deu uma boa coloração no fluido. E é isso aí. Então, pessoal, é... Voltando aqui. É... Tá tudo pronto já montado. Vou mostrar pra vocês. Eu fiquei muito satisfeito. Resultado foi surpreendente. E... É isso aí. Depois eu falo mais sobre o que eu achei. Mas... Vamos lá. É... Ali em cima vocês podem ver já... Aqueles LEDs que a gente tinha colocado... Nos... Nos cores do radiador. Lembram? Pois é, ó. Ficaram bem legais. Ainda mais quando a gente desliga todas as luzes aqui, ó. Ele... Ilumina bem o gabinete, ok? Com um efeito bem bacana. E uma ideia pra quem quiser fazer. É... Então vamos lá. Vou tá ligando aqui de novo pra mostrar pra vocês. Aí... É... Aqui a gente tem o reservatório, né? Do reservatório, é... O fluido sai... Vai pra bomba auxiliar. A bomba auxiliar, ela bombeia direto pra placa-mãe. Onde fica com os mosfets da placa-mãe, ok? É... Por que que eu mandei primeiro pra placa-mãe e não pro bloco do processador? Por que, galera? Se eu mando pro bloco do processador, o processador geralmente esquenta bastante o fluido aqui. Então ele sai bastante quente. Eu não vou jogar fluido quente na placa-mãe, ok? É... Porque a placa-mãe não tem... Não esquenta na mesma proporção que o processador esquenta. E a placa-mãe já tem um próprio fanzinho dela aqui que... Que resfria esse dissipador aqui. Então o fluido aqui, ele quase não vai sair... Vai sair praticamente na mesma temperatura... Do lado de cá. Ele só não vai deixar esquentar a placa-mãe, ok? Então eu preferi deixar entrar na placa-mãe primeiro. Da placa-mãe, vim pro bloco do processador. E aí ele sai quente aqui. Vai pro radiador aqui em cima. O radiador faz o pré-resfriamento dele. Sai do outro lado. E do outro lado vai lá pras pastilhas Peltier. Pro bloco que a gente fez lá das pastilhas Peltier, ok? Olha lá, ó. Aí entra lá no bloco da pastilha Peltier. E sai aqui. Ele já resfriado, né? Da pastilha Peltier. Mais gelado ainda. E entra no reservatório novamente. Aqui vocês podem ver o fluido aqui entrando no reservatório. A vazão não tá muito forte. Por quê? Porque a bomba auxiliar aqui, galera, tá desligada. Eu tô usando só a bomba do Watercooler, ok? Só do HCI. Então, como vocês podem ver aí, é uma vazão interessante. Por ser um Watercooler selado, ele tá com o sistema todo montado com esse tanto de fluido aqui. Então ela tá conseguindo empurrar esse tanto de fluido aqui tranquilamente. Não tá uma vazão tão ruim, tá vendo? Não tá forte, mas pra quem estiver usando só o computador, navegando na internet, ele estiver em Standby igual tá agora, é uma vazão mais que o suficiente. Não precisa mais que isso. Aí, no caso, se a gente for jogar ou fazer uma renderização de vídeo, alguma coisa que vai ter um uso mais extremo do processador aí, a gente vem aqui e liga a nossa bomba auxiliar, ok? Ligou ela, a luzinha acendeu. A luzinha indica que a potência da luz é a potência que tá na bomba, ok? Então aí, se ligou a bomba auxiliar aqui, a gente já pode ver que a vazão já muda completamente, ó. Ó. Vou aumentar mais ainda aí, ó. Começa já a dar até bolho no sistema, tá vendo, ó? Aqui eu vou encher mais o reservatório ainda. Eu deixei assim pra vocês verem só como tá a vazão aqui. Vou diminuir a velocidade que dá a bomba auxiliar. Na verdade, eu vou desligar ela. Não tô usando. Então, ela ficou pra isso. Então, a gente pode estar usando as duas juntas, ou então, quando desligar ela, vai usar só a do HCI. É isso aí. Eu vou encher aqui mais justamente pra não dar essas bolhas. Quando eu ligar a bomba auxiliar numa potência mais forte aí, eu vou deixar bem em cima pra não dar essas bolhas aí, ok? Como eu enchi aqui, eu utilizei aqui um recipientezinho, que eu até tinha aqui de bateria das baterias do NoBreak ali, que são de carro, né? E eu tive que dar manutenção nelas. Então, eu guardei esse reservatório aqui e eu utilizei ele com uma mangueirinha, ok? E a melhor dica que eu tenho aí pra vocês é essa. Porque nela você consegue tanto colocar fluido aqui, retirando o tampão aqui em cima, você coloca a mangueirinha lá dentro. Aí é só virar aqui, é só virar o recipiente e vai apertando, você joga o fluido no sistema. E pra retirar, você coloca, no caso, aperta aqui, né? Coloca a mangueirinha lá dentro e quando você soltar, ele vai sugar o fluido do sistema. Então, vocês conseguem tanto colocar quanto retirar o fluido lá do sistema com essa gambiarra aqui, ó. Então, é a dica que eu dou pra vocês. Isso aqui foi o que sobrou do fluido. Eu vou guardar. E é basicamente isso aí, galera. Aqui a gente tem o controle aqui dos LEDs, né? Que eu tinha falado, os LEDs estão ligados. Aqui a gente diminuiu aqui a luzinha verde ali indicando que tá ligado. Aqui desliga. Aqui a gente controla a potência dele, ó. Diminuiu, ele vai diminuir até desligar. E aumentar aqui, ele vai aumentar até a potência total, ó. Ele tá com barra de LED aqui. Atrás aqui também tem uma. Em cima aqui também tem uma de fora a fora. Aqui embaixo também tem três aqui, ó. E lá na frente também tem uma lá, ó. Então, é uma iluminação bem forte aí. E a gente pode tá também trocando o modo aqui, né? A gente, se tiver baixo, apertar o botãozinho aqui, ele vai ir pra potência máxima. E aqui a gente troca o modo pra estrobo. E aqui a gente regula a intensidade da pulsação, ó. No potenciômetro, ó. Olha lá, ó. Ok? E se apertar aqui a gente troca o modo de estrobo pra... Aquele estrobozinho polícia, né? Olha lá, ó. E aqui a gente aumenta o intervalo do pulso aí, ó. Ok? Mas eu vou deixar aqui no que eu vou usar mais, que é só dar a intensidade aqui pra ir regular a intensidade. E é isso aí. Aqui em cima a gente desliga os controladores dos fãs. Então, desliga todos os fãs, ok? Olha lá, desligou todos os fãs. E aqui a gente liga de novo o controlador... Ó, liga bom. O controlador dos fãs. Novamente. E pelo controlador aqui a gente configura toda a velocidade dos coulures, junto com o sensor de temperatura de cada um lá, né? Aí você pode aí... Eu não vou explicar detalhes aqui. Aqui, galera, aqui é o Gran Finale, que é o bloco da pastilha Peltier lá. Ele não tá ligado, ele tá desligado, ok? E é isso que eu quero mostrar pra vocês. É a diferença do sistema com ele e sem ele. Aqui a gente pode ver que eu coloquei o termostato aqui. Aqui a gente tem um voltímetro, então a fonte tá mandando ali na linha de 12 volts 12.2. E como eu mostrei pra vocês, a pastilha Peltier tá desligada. Ok? Então, ó, vou mostrar aqui o sistema pra vocês. 100. Tá 34 graus aqui agora no HCI, ok? Essa temperatura aqui é do HCI no momento do fluido no HCI. Tá 34.2 graus. 0.3 agora. 0.2 tá oscilando. A velocidade dos dois fãs aqui de cima, do fã 1 e do fã 2, tá aí aproximadamente 1800 RPM. Ele tá no modo aqui balanceado, ele aumenta de acordo com a temperatura e velocidade dos fãs. Tem os que eu pré-definir aqui. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar no modo silente que eu criei aqui e vou personalizar aqui a velocidade dos fãs, ok? Eu vou colocar... Deixa eu colocar aqui o tripézinho na posição melhor aqui. Pra não mexer aqui, ok? Então aqui, galera, é... Eu vou colocar aqui a velocidade dos fãs fixa em 1500, pra gente ter um padrão aí pra comparar com a partilha ligada e desligada. E no fã 2 também a mesma coisa. Aqui, ó. 1500 RPM, tá? Nos dois. Então, a gente aplica aí e aí os dois já vão pra 1500 RPM aqui e daqui a pouco estabiliza. Temperatura no momento aqui tá 34. Deixa eu apoiar aqui, não sei se dá pra vocês virem, dá, né? Deixa eu chegar mais perto. Então, é isso aí. 34.5 graus. 34.4. Lembrando aqui, galera, que eu deixei o ar condicionado desligado, ok? Pra gente ter um padrão aí. E a temperatura ambiente aqui tá exatamente 29 graus, ok? Aqui no controle do ar, ele mostra pra gente a temperatura do ambiente. E quando a gente liga o ar aqui, ele tem a temperatura que a gente setor, que é o 7, ok? Tá 28. Então, é... Aqui em temperatura, deixa eu ver... Aqui, a temperatura do ambiente agora tá 29 graus, ok? Ele tem um sensorzinho aqui atrás, ó, de temperatura, que ele mostra pra gente a temperatura do ambiente também. Então, é isso aí. 29 graus agora tá calor pra caramba aqui, hein? E, então, assim, por tá usando só vazão da bomba do HCI, tá vendo? Não tá usando a bomba auxiliar. A velocidade do público aqui nem tá tão forte, 1500 RPM, porque ele vai até 2700, então... Cara, a temperatura é ótima. Se eu tivesse usando só o antigo modo selado que tava original, ele tava batendo uns 40 graus aqui agora tranquilamente, certo? E com a potência aqui bem, bem, bem alta aqui nos fãs. Então, já baixou, assim, consideravelmente sem a partilha Peutier e só com o mod que eu fiz. Mas agora a gente vai ver com a partilha Peutier ligada. Então, é... Vamos lá, então. É, aqui, ó. Vou ligar aqui a partilha Peutier. A gente liga a partilha Peutier por aqui, ok? Liguei ela no momento. A gente pode ver que o relé já armou ali, ó. O termostato tá mostrando a temperatura do fluido. 31.5 graus, ok? Olha lá, ó, já tá baixando. 31.4, ponto 3, ponto 2, ponto... Olha lá, 1. 0, 30, aí, ó. Já tá baixando rápido demais, já. Muito rápido. Vocês podem ver que ele tá ligado ali. Não sei se vai dar pra ver o cooler rodando ali. Ligou. E vamos ver a temperatura aqui. Ó, já foi pra 33.6, ponto 5, ponto 4... Aí, ó. Já tá diminuindo, tá vendo? Ficou mais do que perfeito, aí, ó. 32.8. Temperatura lá tá baixando também, ó. Já tá 29.7. 29.6. E é isso aí. Tá ligado. A bomba auxiliar não tá ligada. Tô usando só a do HCI, ok. E, ah, eu esqueci de mostrar pra vocês aqui o LEDzinho aqui do reservatório. Ele liga aqui em cima, certo? Apertou aqui. Ele liga aí pra iluminar o fluido. Se a gente não quiser, por exemplo, ficar com o LED ligado, a gente consegue iluminar só o reservatório com fluido aqui, ok? Então, vamos ver como é que tá a situação. 32 graus. 32. 31.9. Então, hein, galera. Abaixa aí, ó. Já abaixou em cerca de 2 graus aí, né? Abaixa tranquilamente. Funciona belezinha. Então, quando a gente estiver jogando aí, tiver com o extremo do processador, quiser baixar mais ainda a temperatura, a gente liga aí a pastilha Peltier. O modo do lado da pastilha Peltier. E aí, já era, ó. Então, galera, é isso aí. Não tem mais o que falar. Eu gostei muito. Valeu a pena, muito a pena o trabalho aí que eu tive. Fica a dica aí, se alguém tiver o mesmo sistema aí, ou algo parecido quiser fazer. Se tiver algum watercoli-cellulado. Meu sistema aqui, eu tô usando uma placa-mãe Asbrox D77-O7. C-Fórmula, né? Com a caminhonha desenvolvida pra overclock aí. Tô com um Core i7-3770K, como eu tinha falado. Aqui a temperatura dele no momento, em 39, 40 graus. Tá com uns de 2%. Tô com uma GTX 970 da G1 Game. Ela tá overclockada aí, tá a 1528 MHz. Tá overclockada pela BIOS, ok? Pra conseguir chegar nessa frequência aí. Eu tive que aumentar um pouco as voltares dela. Por que que eu não bloqueei a VGA também? Por que que eu não bloqueei a placa de vídeo? Coloquei um bloco e passei o watercool na placa de vídeo. Cara, essa placa de vídeo, cara, da G1 Game. Gigabast, né? A série G1 Game aí. Ela, cara, não precisa de watercooler nela, cara. É uma placa de vídeo que é em uso total aí. No overclock que eu tô usando, ela não passa de 65 graus, ok? O dissipamento de calor dela é bem eficiente, então... E eu acho bem interessante também, bonito aqui, o jogo de luz que você pode configurar aqui. Então eu preferi não blocar a VGA. No mais, é isso aí. Aí, ó. Já tá a 30.4 graus. E isso sem eu mexer na velocidade do radiador. Liga a bomba auxiliar, nem nada. Tá com a bomba do watercooler só, do... Do HCM aí. Do CONCESSO H100 aí. E é isso aí. Não tem mais o que falar. Eu vou dar aqui uma pausa aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa aqui e eu vou ver quanto tempo que vai demorar. Pra... Vou ver até o mínimo que vai abaixar essa temperatura aqui. Do jeito que está, ok? Já volto. Aí, pessoal. Voltando aqui, olha aí, ó. 27.4 graus. Ali, marcando 25.9. E é isso aí, galera. Deu aí, aproximadamente, uns 4 minutos corridos aí. Desceu essa temperatura aí, ok? 27.6 agora. É isso aí. Então, vou desligar aqui agora. A temperatura ambiente continua aí a mesma coisa. Desceu aí em cerca de 1 grau, né? Estava 29, né? É isso aí. Agora... Desligando aqui... A partilha para o Thier. Desligou lá também. E aí, vamos ver aqui. A temperatura já começou a subir, ó. Aí, ó. Aí, daí, vai começar a subir agora, né? 28.4... 28.5. Então, olha aí, ó. 0.6. Então, é isso aí, ó. Vocês viram que resolve, sim, o esquema da partilha que eu tinha. A gente tem aí um... Um... Um ganho aí. Um ganho não, né? Uma queda na temperatura muito considerável. E é isso aí, galera. Vou parar o vídeo por aí. Se tiverem alguma dúvida aí, pode estar comentando aí. É... E é isso aí. No mais, falou, fui! E é isso aí. E é isso aí, ó. E é isso aí, ó. E é isso aí, ó. E é isso aí.